Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória Vamos lá, falar da Cobra Coral a partir de agora dentro do nosso programa Santa Cruz que retoma os trabalhos nesta quinta-feira Dois períodos mais uma vez Como de costume, já tem sido o modelo de trabalho do Santa Atividades físicas no período da manhã e à tarde O Santa Cruz, ele encerra esse dia de movimentações no CT Com treinamentos com bola O Santa que hoje apresenta o zagueiro Rafael Pereira Já chegou assim como todos os outros contratados Tínhamos a informação ontem de que o Lucas Siqueira era o único a ter chegado Mas vimos a chegada de todos os outros atletas que acabaram sendo acertados Pelo clube Luiz Felipe, Paulo César, Juan Tavares, Matheus Melo e também o próprio Rafael Pereira Que será apresentado na tarde desta quinta-feira Ontem foi apresentado o atacante João Diogo E que até daqui a pouquinho ele vai explicar pra gente O porquê de não ter sido relacionado para algumas das partidas treino Que o Santa Fresno fez até então Expectativa para o jogo deste sábado O Santa indo até a cidade de Queimadas na Paraíba Estádio Ernestão para enfrentar o 13 É o último compromisso em cunho amistoso do Santa Antes da estreia na pré-copa do Nordeste contra o Autos Jogo marcado para o dia 7 E a gente fica na expectativa também Por mais informações do adversário E a gente vai intensificar até as informações lá no canal do Anderson Batista Sobre o adversário Autos Autos que disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro Acabou não tendo sucesso E será o primeiro adversário do Santa Cruz no ano que vem O jogador que pode estar deixando o Santa Cruz E o Santa vai confirmar essa informação Nas próximas horas É o atacante Matheus Matias Houve alguns rumores de indisciplina nos bastidores Porém o clube ele vai esclarecer essa situação Não passou de uma fake news Segundo o que a gente apurou Matheus Matias não está afastado por indisciplina E sim por uma possível reprovação nos exames médicos É uma questão médica de Matheus Matias É um jogador que tecnicamente desempenhou bem Chegou ao Santa com uma aposta para o ataque Interessante até porque já teve passagens aí Por várias outras equipes do futebol brasileiro Em divisões acima Com as da realidade do Santa Porém é um jogador que tem esse rumor De um possível problema clínico A gente vai aguardar O posicionamento oficial do Santa Que deve sair ainda Nesta quinta-feira E atualizar o torcedor O clube vai sim Falar sobre o atleta E não está descartada a possibilidade do Santa ir ao mercado Em busca de mais um centro-avante Até porque Matheus Matias é um centro-avante De origem E até no último amistoso Contra o Globo A vitória coral por 1x0 Com um gol marcado pelo Willy Centro-avante no primeiro tempo No começo da partida Foi Pedro Bortoluso Pedro Bortoluso Que acabou inclusive dando o passo para o Willy Para o único gol que deu a vitória coral E no segundo tempo Gabriel Cardoso Que já foi acionado durante esta temporada Acabou sendo a opção imediata Do técnico Itamachul Em relação a Série D Que é outro esclarecimento O torcedor de Santa Cruz Está querendo saber Se a cobra coral participa ou não Da 4ª Divisão Nacional do ano que vem Ontem rolou uma reunião Com as federações interessadas Na ampliação Da Série D Do Campeonato Brasileiro Se fez presente também O presidente da Federação Pernambucana Evandro Carvalho Que é um dos interessados De tantos outros presidentes de federação Na ampliação Da 4ª Divisão Nacional Para 2024 Nada definido ainda Porém os clubes continuarão se mobilizando Junto com as suas federações E só para uma questão de datas Porque A Série D De 2024 No primeiro calendário Que acabou sendo lançado O IBF Ela se estendia Até 29 de novembro Só que houve Uma retificação Por parte da entidade A Série D Deste ano De 2023 Com a qual o Santa disputou Fez a sua última partida Contra o Iguatú Ela começou no dia 30 de abril E terminou no dia 29 de outubro Foram praticamente Cinco meses Seis meses da disputa Da Série D Praticamente a metade de um ano Voltada para a disputa Da 4ª Divisão 24 datas Uma competição Onde a gente viu A participação de 64 clubes Em 2024 A expectativa É de que tenhamos Uma Série D Segundo o calendário Divulgado pela CBF Que se estenda De 21 de abril Nove dias antes Do que este ano Até 29 de setembro Um mês antes Do prazo previsto Para este ano Ou seja Uma duração De pouco mais De 5 meses Em relação aos 6 meses Deste ano Da Série D Para a próxima temporada Então não houve Um acréscimo de meses Houve uma diminuição O que pode sim A CBF Mais uma vez Retificar O seu calendário E permitir A participação De outros clubes A minha humilde opinião Hoje 28 de dezembro De 2023 Não acredito Que a CBF Estenda A Série D Até por uma questão De cumprir Com aquilo Que os estaduais Acabou prevendo Para a competição Os seus participantes Com vagas garantidas Dentro do campo Porém Um apelo Da federação Das federações Em especial Pode quem sabe Mudar todo Esse panorama Logicamente A gente vai estar De olho nessa situação Por muito tempo Diga-se de passagem Porque não vai ser Algo definido Do dia para a noite A gente ainda vai Aguardar os estaduais Vai aguardar A Copa do Nordeste Vai ter disputa De Copa do Brasil Para que os campeonatos Das séries A e B Comecem O da C Também tem aquela Consonância Mas o campeonato Brasileiro Da Série D Hoje Está previsto Para 21 de abril Mas ainda é Uma incógnita Em relação Ao número De participantes Hoje 64 Para o ano que vem Mas tem muita gente Interessada Em participar Em quem sabe Voltar A disputa nacional De clubes Tradicionais Do futebol brasileiro Como o próprio Santa Cruz Que não está Nesse bolo Do futebol brasileiro Do futebol brasileiro Do futebol brasileiro Do futebol brasileiro